Olha todo santo dia, sua companhia É minha alegria, é sempre assim E você nem desconfia, que mudou minha vida Eu só quero ter você pra mim Teu calor na minha cama, teu sabor, meu corpo inflama Quando sonho com a gente Quem me dera ter coragem pra falar logo a verdade E tô na realidade, todo meu querer Foi só você chegar pra eu perceber Que o amor nasceu, não tem jeito Pois basta eu te abraçar pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito Foi só você chegar e eu te ver Pra nascer algo lindo aqui dentro Pois basta eu te abraçar pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito É você quem me faz feliz Tem tudo que eu sempre quis Sem você sou um ser ninguém Só você tem o que me faz bem O amor que eu procurei Recebi quando te encontrei Sem concepções é ninguém Só você tem o que me faz bem O que me faz bem O que me faz bem Olha todo santo dia, tua companhia É minha alegria, é sempre assim E você nem desconfia Que eu tô minha vida E eu só quero ter você pra mim Teu calor na minha cama, teu sabor, meu corpo inflama Quando sonho com a gente Quem me dera ter coragem pra falar logo a verdade E tô na realidade, todo meu querer Foi só você chegar pra eu perceber Que o amor nasceu, não tem jeito Pois basta eu te abraçar pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito Foi só você chegar e eu te ver Pra nascer algo lindo aqui dentro Pois basta eu te abraçar pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito É você quem me faz feliz Tem tudo que eu sempre quis Sem você sou um ser ninguém Só você tem o que me faz bem O amor que eu procurei Percebi quando te encontrei Sem você sou um ser ninguém Só você tem o que me faz bem É você quem me faz feliz É você quem me faz feliz Tem tudo que eu sempre quis Sem você sou um ser ninguém Só você tem o que me faz bem O amor que eu procurei Percebi quando te encontrei Sem você sou um ser ninguém Só você tem o que me faz bem O amor que eu procurei Percebi quando te encontrei O amor que eu procurei Percebi quando te encontrei E é sempre assim O santo dia